Fecha os olhos e sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa e gosta de outra menina Que tem medo de perder Todo amor desse mundo Parece, querida, está dentro do meu coração Por favor, queridinha, vem brindar comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda, coisa que eu adoro A rotina de tudo que eu choro Fecha os olhos e sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa e gosta de outra menina Que tem medo de perder Coisa linda, coisa que eu adoro A rotina de tudo que eu choro Coisa linda, coisa linda Coisa linda, eu quero você